Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Uma cana verde à moda antiga. Sol. Ah, tem umas vozes bonitas. Muito bonitas. Espetacular. Muito agradável. Deve ser levinha. Queres mandar uma gaiteda aqui? Não, não. Bonita, não é? Bonita. Vemos gravos lá. Está top. E aí . 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 Está aqui uma coisa de luxo mesmo. Para guardar, para guardar. Madeirinha, madeirinha, levezinha. E castanhinha, madeira. E depois do meu velhote. Toca bem. Meu pai está com 81 anos. Mas está filho ainda. 81 anos ali à maneira. Olha aqui, ainda não bichaste para menor, que está aqui. Olha o que é que está aqui. O galo. O galo. A quem é que pertence o galo? Barcelos. Não, não é Barcelos. Tens que estudar mais. Vou estudar. Vê lá o que é que se passa por causa do galo estar aqui. E depois me metem no teu vídeo. Está bem. Isto tem a ver com França. Está aqui. De França, é da Bola, então. Do que é que se falta isso. Estuda lá isso e depois diz uma coisa. Está bem. Eu depois digo-te. Está feito. Vamos embora. Por isto está bom. Música 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 Amém.